Galera, o Luiz acabou de sair com o pai dele, ele falou, acho que ia no shopping cortar o cabelo E eu não quis ir, só que a Stephanie e o Fernando, eles estão aqui em casa E eles estão achando que eu fui com o Luiz, sendo que eu tô aqui Ou seja, eles estão achando que os dois estão sozinhos aqui na mansão Eles estão lá atrás e eu vou aproveitar pra ver o que que eles fazem sozinho, né? O que que eles fazem quando estão sozinhos e tal? A gente já espionou eles outra vez E eu não vou perder essa oportunidade, né? Porque eles estão achando que estão sozinhos aqui na mansão Eu vou lá atrás, porque eles estão lá, ó A bolsa da Stephanie tá até aqui, ó A bolsa dela aqui Só que eles não podem me ver Porque se eles desconfiarem que eu tô aqui Eu não vou pegar mais reações genuínas Não vou saber realmente o que que eles falam Minha ideia é realmente pegar alguma coisa comprometedora Rio de Janeiro, finalmente chegou o nosso momento, Rafa A gente vai tá com o nosso show aqui dia 10 de dezembro no Qualy Stage Isso aí, gente, vamos tirar foto com todos vocês Já garante o ingresso que tá aqui no link Vai ser incrível Meu Deus, eles estão ali, ó Gente, eles estão ali Eu não sei se dá pra vocês verem Olha só Estão bem ali, meus Estão bem Estão bem Gente, não dá pra escutar o que que eles estão falando Mas vocês viram, né? Que eles estão sentados ali juntos Eu vou tentar ir por aqui, ó Porque eu vejo pela lavanderia Eu vou conseguir ver pela lavanderia Será que eu vou conseguir escutar alguma coisa? Ó, gente Deixa eu ver aqui Não, não, não Calma, calma Eu vou por aqui Vocês viram que eles estão de muita risadinha? E tal, eles parecem que estão conversando sobre alguma coisa Que os dois estão gostando bastante Mas eu não tô conseguindo entender nada Vocês entenderam alguma coisa que eles falaram? 3D, ele só pegou a imagem E passou rápido Caraca, mas ele é 3D, né? Mas ele foi rápido demais Ah, que mentira Ele só chegou muito rápido Nossa, como que como? Mas mesmo assim Muito rápido Viu? Dá pra fazer Dá pra fazer Mas foi muito rápido, tá? Muito rápido Tem que ser muito rápido pra poder Tem E deu certo Isso foi maneiro Gente, parece que eles viram alguma coisa ali no telefone Que os dois gostaram Mas só vendo que eles estão bem juntinhos e tal, né? É, estão ali conversando Bem coladinhos É... Só que não dá pra escutar muito, muito bem Eu queria conseguir Entrar na casinha Ih, tu falou alguma coisa bem alta agora Oh, meu Deus Olha isso É, realmente não dá pra entender Mas pelas expressões faciais deles Eles estão muito felizes Muito alegres Ai, eles estão rindo muito, gente Que isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus A Stephanie A Stephanie escutou algum barulho A Stephanie escutou algum barulho E você daqui Você daqui Você daqui Eu acho que a Stephanie escutou algum barulho Eles foram lá ver, gente Eles foram lá na frente ver Por pouco Se eles me pegam aqui Já era Já era Porque eles têm que estar bem à vontade E eles estão vendo, tá vendo? Eles não Eles estão achando que não tem ninguém em casa Tanto que eles falaram Ué, tem alguém aí? Porque eles estão achando Que estão realmente sozinhos em casa Meu Deus Eles estão bem aqui Eles estão bem aqui Olha ali Olha ali Ela está mostrando alguma coisa Estão achando o celular pra ele Mas olha a carinha deles dois Estão escondendo Estão escondendo Na feitória Curtindo Meu Deus Eles estão rindo muito Que isso, gente? Olha como eles estão juntinhos Galera Galera, eu não sei o que está rolando Mas vocês podem ver que eles se dão muito bem juntos Os dois Eles adoram Se divertem muito Sabe? Estou falando O que ela está falando? Luiz, Luiz Eu acho que ela está contando alguma coisa Que já aconteceu Que eles estão rindo Ai meu Deus Eu espero que eles não entrem Porque se eles entrarem já era Galera Eu acho que Olha só Olha o Fernando Como está com ela Olha Vocês não viram Eu não consegui mostrar Eu não consegui mostrar, gente Eu não consegui mostrar Mas ele estava com a mão assim Sabe? Quando apoia E com o namorado Ele estava assim E a Stephanie estava meio apoiadinha Ali, ali Ele abraçando ela Ali, ali Ele estava abraçando ela Olha Olha só Parece que ele está ensinando Ele é um negócio para ela Eles começaram a falar mais de baixo Não Foi assim Deslocar eles aqui Para a minha parte Nossa, gente Até agora Tudo que vocês estavam falando Nos comentários Está se confirmando Vocês tinham pedido muito Para a gente fazer isso E assim Eu aproveitei essa oportunidade E falei Vou gravar Vou gravar para a galera A galera precisa ver Me escondi aqui no banheiro Porque eu acho que eu vou conseguir ver melhor O Fernando Ele foi fazer alguma coisa Lá fora Lá Eu não sei se ele está indo embora Eu acho que ele não está indo embora Porque ele não está com a mochila Ele foi fazer alguma coisa Eu não sei onde está a Stephanie Onde é que está a Stephanie? Meu Deus A Stephanie está ali Ela está ali Ela está ali Acho que ela está procurando comida A Stephanie está sempre procurando comida Gente, gente Não Não é isso Não é isso que eu estou pensando Não é possível Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Fernando O Fernando Ele está com mal Aí, vira de costas Meu Deus Gente, eu não acredito Gente, que tudo Ele acabou de dar uma rosa Para a Stephanie Será que é o pedido de namoro Que eu acabei de flagrar Estou sendo Muito bom Não tem nada mais romântico Não tem nada mais romântico do que isso Eu não sei se eles aproveitaram que a gente saiu Para pedir ela em namoro e tal Não sei o que foi Eu quero saber Gente, vocês acham Que eu vou lá Falo com eles Perguntei ou não Tipo, sabe? Não atrapalha o momento Sabe? Porque Gente, eu quero saber, né? Gente, o que o Fernando está segurando? Olha a Stephanie Ela não ganhou a rosa Por que que deixou ali na mesa? Ele está falando que é simbólico Ou seja, eu acho que ele quer dar algo melhor, né? Mas eu acho que o buquê de rosas é muito legal É uma coisa que marca, né? É uma coisa que toda mulher gosta Então eu acho que não é simbólico Eu acho que é um ato carinhoso Um ato de amor Eu acho que tem tudo a ver Ainda mais nesse começo, sabe? Olha só Eles estão muito encantados Eles estão muito encantados com a rosa Eles estão muito felizes Galera, mas assim Eu quero muito falar com eles Quero ir lá falar Quero, tipo Eu não sei se eu falo o que eu vi e tal Porque vai parecer que eu sou muito foqueira Eu não quero isso É, tô aqui pensando, gente Mas eles estão muito felizes Eu acho que realmente foi o pedido E pela cara da Stephanie Vocês acham que ela aceitou ou não? Eu acho que ela aceitou Porque ela está muito feliz Você está feliz no primeiro mundo? Você nunca conheceu o Brasil? Eu estou nesse dia Eu estou nesse dia Eu estou nesse dia Eu acho que eles estão pensando no vídeo Que eles vão fazer para anunciar o namoro Tipo, transição e tal O que vai ter Eu acho que é alguma coisa nesse sentido Eles foram lá para trás Eles foram lá para trás Eu acho que esse é o momento Eu vou lá E vou falar com eles Gente, que rosas são essas? O que eu estou fazendo? Me conta Tipo, ai, vocês estão namorando Sabe? Vou falar Eu vou lá Eu vou lá Ó, cheguei aqui atrás E a Stephanie Ela está ali, ó Ela está ali Com a flor, ó E ela falou assim Não mexe, não mexe Não mexe Porque ele deu a flor para ela Não quer mais que mexa, né? Agora é dela Agora é dela Ninguém toca Mas eu acho que eu vou lá, galera Eu acho que eu vou lá Eu acho que eu vou Ai, não sei se eu vou Ai, mas eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Que fofo Ah, que fofo, gente Por que você está aqui, Rafa? Você não tinha saído? É, então Eu estou aqui Gente, o que você está escondendo? Por que você está aqui? Você não disse que ia demorar, Rafa? Eu ia sair É, eu ia com o Luiz Cortar o cabelo Mas eu achei que é muito chato Cortar o cabelo Então eu falei Ai, não vou Ai, porque é que? Ué, gente Gente, ai Nossa, Fernanda Você é muito fofo Sério Você é muito Você é um querido Esconde isso Ué, gente Sério Não, Rafa Você não podia Me conta Me conta Para Você não podia 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 Gente, para Por que você guardou a rosa? Por que não é assim Para ficar vendo isso? Ué, gente Gente, a gente já viu Agora só me conta Ué, agora eu já vi O que adianta? Não adianta mais nada esconder Aqui está com essa cara, Fernanda Fernanda está vermelho Igual um pimentão Cara, isso é normal Todo mundo ama Eu amei Ai, eu achei muito fofo Sabe o que é Explica, Fernanda Não, gente Para Não precisa ter vergonha Eu já não Não precisa ter vergonha Gente, o amor é lindo É, ele é lindo Só que não era Para você estar aqui, cara Desculpa Gente, ai Sabia que ia acabar Atrapalhando o momento, gente Ai Gente, olha só Me desculpa Tipo, eu não queria Estar atrapalhado Não, Rafa É porque Olha só, eu vou falar Vai, vai, vai O Luiz pediu Para a gente comprar Essa rosa para você O quê? E ele não queria Que você visse Ele vai acabar Com a nossa rosa É, seu aniversário De namoro Meu Deus É hoje, dia 23 Gente, eu tinha esquecido Sim, ai ele falou Para comprar isso Comprar outras coisas Ele foi comprar coisas Entendeu? E ai chegou a flor E ai a gente ficou animada Mas não era para você ver Por isso que era para você Ir no salão fazer o cabelo Enquanto ele comprava as coisas Só que você estragou tudo Você não foi Gente, não É para mim É tudo para mim Aquela rosa é para mim? Era Mas você estragou tudo Olha só, não fala para o Luiz Que você viu então É, senão ele vai acabar com a nossa rosa É, senão ele vai dar uma bronca na gente Não, gente Mas eu acho A nossa A gente só tinha uma Mas você não Mas vocês ficaram assim O Fernando ajoelhou Por que você ajoelhou, hein? Era com você Eu falei assim Eu acho que é assim Que o Luiz vai fazer com ela Exatamente E ai depois vocês vão se abraçar Vão chegar E vão ficar felizes Exatamente E por que você vai rindo tanto? KKKKK Memes Memes da internet Cadê a minha rosa? Eu quero ver a minha rosa E aqui no Brasil não Oi gente, cadê a minha rosa? Tá bom, mas não fala para o Luiz, tá? Não fala para o Luiz Ele vai te entregar Você nunca viu essa rosa E nem a carta Será que ele vai gravar vídeo? Eu não sei Fala que você Nossa, que lindo, gente Tá, mas é surpresa É surpresa Não chega, chega Senão você vai Gente, será que eu estraguei toda a surpresa? Claro que você estragou Mas gente Eu estava empolgada com outra coisa Gente, eu entendi tudo errado Eu estou muito sem graça Eu entendi tudo errado Eu entendi que o Fernão Estava dando rosa para a Stephanie Mas na verdade O Luiz pediu para eles fazerem Essa surpresa para mim E agora Como é que eu vou disfarçar Quando o Luiz chegar? Ai gente Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Que eu fiz isso Bom Vocês tinham comentado bastante Sobre a Stephanie e o Fernando Mas eu acho que eu dei uma bola muito fora Eu vou tentar consertar isso Não sei como Mas eu não posso atrapalhar a surpresa do Luiz Eu tenho que fingir que Eu não sei de nada Se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa muito like E se inscreve agora no canal Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau